E aí, pessoal? Tudo bem? Bom, antes de começar o vídeo, eu queria falar sobre o último vídeo que eu postei lá no canal. Ele foi muito bem recebido. Inclusive, até uma pessoa anônima falou para falar mais sobre Undertale. Pensando nisso, eu decidi fazer a mesma coisa que eu fiz no vídeo de O Incrível Mundo de Gumball. Quando o vídeo chegar até 100 visualizações, ou pelo menos perto dele, eu iria fazer um vídeo especial falando com mais detalhes sobre o jogo, sobre suas teorias, sobre os seus universos alternativos, e até mesmo sobre um jogo que vai lançar, que é baseado em Undertale. É, eu sei que não é bem o que eu quero mostrar para vocês, mas é bom dar uma variada de vez em quando, não é mesmo? Mas, enfim. O desenho que eu vou falar aqui hoje é um desenho que acabou alguns meses atrás nos Estados Unidos, que é Apenas Um Show. Apenas Um Show, ou Irregular Show, é uma série animada americana criada por J.G. Quinto, ou James Quinto, como eu particularmente gosto de falar, para Cartoon Network, que, assim como o criador de Over The Garden Wall, ele já trabalhou em Trap Jack e Hora de Aventura. Bom, a série estreou dia 8 de setembro de 2010, e aqui no Brasil estreou em 11 de agosto de 2011. Bom, a série conta a história de dois amigos, um azulão chamado Morekai e um guaxinim chamado Rigby, que ambos trabalham num parque municipal, tentando fugir do trabalho, e nisso eles acabam levando a surreais e loucas aventuras. Durante essas aventuras, eles interagem com uma máquina de chicletes nervosa, chamado Benson, que é o gerente do parque, um iete imortal, sábio, chamado Saltitão, um pirulito, um pirulito que é o filho do dono do parque, e dentre outros personagens que não vou ficar citando. Bom, mas agora algumas curiosidades sobre o desenho. Vários personagens foram baseados em dois cutas, criados por Quinto, na época da faculdade. O primeiro é o The Nace in the Man from Rhode Island, que basicamente é o parulito tentando pagar a conta com pirulitos. e o outro é o Two in the A.M. P.M., onde dois empregados de um posto de gasolina comiam um doce com LSD e aí eles ficam doidões. Esse cuta é para maiores de 16 anos, e ambos não foram para o Brasil por conta de linguagem obscena. Mas se vocês querem ver os cutas legendários, eu vou deixar o link aqui na descrição. O Rigby já morreu três vezes na série. No episódio Lá no Topo, sendo apanhado fatalmente pelo Saltitão, no episódio Tá Na Hora, sendo desintegrado no espaço, e Dia de Reconhecimento, sendo comido por um monstro de gelo. Bom, a série no momento tem 261 episódios, 8 temporadas, 16 episódios especiais, e até mesmo um filme, que foi o primeiro filme de uma série original do Cartoon, sendo o primeiro o filme do Dudu e Edu. E por último, mais ou menos interessante, menos importante, Mordecai. É meio que a versão do criador na vida real, tanto que o próprio WJG V dupla o Mordecai lá no original, e o Mordecai também estudou numa escola de artes, numa escola de artes, assim como o próprio criador. Então, é basicamente isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, me sigam nas redes sociais, e deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da minha ideia que falei lá no começo. Então, é isso. Um abraço, não usem drogas, e tchau!